Esse ano nós estamos na terceira edição da campanha Atleta Doador e na primeira edição nós tínhamos 100 bolsas doadas, na segunda tivemos mais de 150 bolsas e a nossa meta hoje é 100 bolsas de sangue. A importância é contribuir com as ações sociais e aí hoje nós trocamos o nosso treino para salvar vidas. O atleta precisa fazer algo mais pelo bem social e a doação de sangue tem sido esse passaporte. Então nós incentivamos o atleta de corrida, de qualquer segmento esportivo a participar e apoiar o nosso projeto. Esse ano a gente está realizando a nossa primeira campanha de 2019, nossa terceira. E a nossa previsão está fazendo até o final do ano mais uma campanha e se programando para fazer três campanhas durante todo o ano. Cada campanha uma média de 100 a 150 doações. Acabou? Quais as dações que vocês já têm? Eu compareço ao Emoan de dois em dois meses é devido à falta de conhecimento de algumas pessoas que deixam de comparecer ao centro de... ao Emoan para fazer uma doação. Em relação à minha centésima doação, eu me sinto realizado, né? Porque nem todo dia a gente consegue uma proeza dessa. E eu espero que outras pessoas possam seguir o meu exemplo. E que esse gesto salva muitas vidas. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto